O item de número 5, processo 48.500.5665.2012.47. Resultado da audiência pública número 101 de 2010, de 2012, que visou colher subsídios adicionais à definição das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético, a CDE, para 2013. Diretor relator, doutor André Pepitone. Srs. diretores, vou começar a ler o relatório pelo item 14, parágrafo número 14. Os iniciais tratam de conceitos da CDE. Então, fui sorteado relator do processo em 5 de novembro. A nota técnica 409, da superintendência da SRE, ela analisou as informações disponíveis e concluiu pela necessidade de aprovação de uma cota a ser recolhida no valor de 1,024,002.755,50 reais. E, em 27 de novembro de 2012, essa diretoria colegiada decidiu, por unanimidade, aprovar a instalação de audiência pública, que se deu no período de 28 de novembro, a 7 de dezembro de 2012. Tendo em vista a deliberação, foi publicado o aviso de audiência pública número 101, 2012. Na audiência pública, foram recebidas três contribuições de agentes setoriais, a saber, a ABRACE, Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres, do Conselho de Consumidores da Enesul e da SEMAT. Por meio da resolução homologatória número 1.398, foram publicadas as novas tarifas de uso do sistema de transmissão decorrentes do processo de revisão extraordinária a que se refere o decreto 7.805. E a Secretaria de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia enviou, em 17 de dezembro, o ofício 284, em que solicita a revisão da estimativa de recursos da CDE para a subvenção do Programa Luz para Todos, no ano de 2013, para R$ 2.027.363.302,07. Em 18 de dezembro de 2012, por meio do Memorando 263, a SRG encaminhou revisão da previsão de gastos do cavão mineral, com base em manifestações prévias da Eletrobras. O orçamento inicialmente previsto em R$ 835 milhões passou para R$ 1,3 bilhão, em decorrência do aumento da necessidade de geração prevista pelo Operador Nacional do Sistema, ONS. Destaca-se que, em face da publicação da medida provisória 605, que foi publicada na data de hoje, com regulamentação dada pelo Decreto 7.891, também publicado hoje, foram adicionados à CDE as funções de promover recursos para compensar. Dois pontos aqui importantes. Primeiro, os descontos aplicados nas tarifas de uso dos sistemas elétricos de distribuição e nas tarifas de energia elétrica, e segundo o efeito da não adesão à prorrogação das concessões de geração de energia elétrica, com vistas a assegurar o equilíbrio da redução das tarifas das concessionárias de distribuição, considerando os efeitos da alocação inicial das cotas de garantia física de energia e potência, a redução dos encargos setoriais e a redução dos custos de transmissão de energia elétrica. Sobressai observar que, por meio do ofício 14, a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda informou o novo valor para aporte do recurso da União na CDE de 2013, que estava previsto em 3.300.000, agora passa a ser de R$ 8.460.000.000. Dessa forma, a SRE emitiu a nota técnica número 16, de 24 de janeiro de 2013, mediante a qual analisou as contribuições recebidas e consolidou o resultado, então apurado é o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se da implementação de mais uma das medidas decorrentes da MP 579, agora convertido na Lei nº 12.783. Em relação à CDE, houve uma alteração significativa do formato desse encargo, que agora, além de algumas disposições que ele já possuía de dispêndios, foram incluídos mais duas pela medida provisória 605, que foi publicada hoje, uma para compensar os descontos aplicados nas tarifas dos sistemas elétricos de distribuição, ou seja, os descontos que hoje estão na estrutura tarifária passam a ser custeados pela CDE e o outro, também, outro dispêndio da CDE para prover recursos para compensar o efeito, para que tenha, assim, uma redução equilibrada das tarifas nessa decisão, que será proferida pela diretoria. Com isso, a fixação das cotas de CDE, que anteriormente era com base no mercado de 2001 da CCC, Sistema Interligado, atualizada, hoje tem uma nova composição e a diferença entre os dispêndios que são previstos pela lei e os aportes de recursos, inclusive o aporte do Tesouro. Então, essa é a definição que está sendo feita por essa resolução, a definição das cotas para cada uma das distribuidoras. A matéria foi examinada pela Procuradoria, sob aspectos de legalidade, e entende a Procuradoria que está em condições de ser deliberada pela diretoria. Antes de adentrar a leitura do voto, eu vou chamar uma apresentação técnica da SRE. A Camila vai conferir a apresentação. Então, trata-se do resultado da audiência pública nº 101 de 2012, que define o encargo da CDE para 2013. Bom, a conta de desenvolvimento energético, ela foi criada originalmente pela lei 10.438, para promover a competitividade da energia produzida por fontes renováveis, nas áreas atendidas pelos sistemas interligados, prover a universalização do serviço de energia elétrica em todo o território nacional e garantir recursos para a modicidade tarifária dos consumidores da subclasse residencial baixa-renda. Não está passando aqui. Com a publicação da medida provisória nº 579, de 2012, convertida na lei nº 12.783, significativas alterações foram incorporadas na CDE, principalmente a ampliação das necessidades e fontes de recursos da conta e a mudança na forma de cálculo do encargo que é pago por todos os agentes que comercializam energia com o consumidor final, são as distribuidoras e as transmissoras. O novo dispositivo, ele prevê que a CDE deverá prover os recursos necessários aos dispêndios da conta de consumo de combustíveis do sistema isolado, de que trata a lei 12.111, de 2009, assumindo também objetivos similares ao da reserva global de reversão, em especial o de prover recursos e permitir a amortização de operações financeiras vinculadas à indenização por ocasião da reversão das concessões ou para atender a finalidade de modicidade tarifária. Em face da recente publicação da medida provisória 605, de 2013, foram adicionadas também à CDE as funções de prover recursos para compensar descontos nas tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão e nas tarifas de energia elétrica, além de compensar o efeito da não adesão à prorrogação das concessões de geração de energia elétrica, com vistas a assegurar o equilíbrio na redução das tarifas das distribuidoras, de que trata o artigo primeiro, parágrafo segundo, da lei 12.783, de 2013. Quanto à origem dos recursos, além das cotas anuais pagas pelos agentes, das multas aplicadas pela ANEL e dos pagamentos de uso do bem público, foram adicionadas também fontes provenientes da União e de possível transferência de recursos da conta da RGR. A forma de cálculo, como eu já ressaltei anteriormente, ela também foi alterada. Ela deixou de estar atrelada à atualização pelo IPCA e pelo crescimento de mercado, passando a ser apurada pela diferença entre as necessidades de recursos e a arrecadação proporcionada pelas demais fontes, que são as multas, o BP e os recursos de tesouro e possíveis transferências de recursos da RGR. Com relação ao rateio das cotas, mantém-se a proporcionalidade entre as cotas fixadas em 2012, ou seja, permanece a diferença entre o custo unitário da CDE nas regiões Norte e Nordeste e Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Bom, então, em resumo, esse slide traz todas as necessidades de recursos da conta e todas as fontes de recursos da conta, em função agora da nova legislação, das duas MPs que eu já falei. Então, as necessidades de recursos para promover a universalização de serviço, de energia elétrica, o denominado Programa Luz para Todos, a subvenção da tarifa social para o baixa renda, cobrir os gastos da CCC, prover recursos para amortização de operações financeiras vinculadas à indenização das concessões, ou para atender à finalidade de multidade tarifária, promover recursos para a competitividade da energia produzida a partir de fontes renováveis e carvão mineral, custear subsítios tarifários que estão sendo retirados agora da estrutura tarifária das distribuidoras, que são basicamente descontos para as classes rural, serviço público de água, esgoto e saneamento, consumo e geração de fontes incentivadas, descontos aplicados às concessionárias com mercado próprio inferior a 500 de goto de chora ano, descontos aplicados para as cooperativas de eletrificação rural, dentre outros. Além de garantir a redução equilibrada das tarifas, compensando o efeito da não prorrogação de concessões de geração. E as fontes, as multas, o pagamento do IVP, as cotas pagas pelos agentes comercializando a energia consumidor final, possíveis transferências de recursos da RGR e transferências de recursos da União associadas a crédito de Itaipu. Além disso, a própria RGR e a CDE também podem passar a contratar operações de crédito vinculadas às indenizações de concessões. Bom, considerando as análises das contribuições recebidas na PEI, principalmente, novas informações relativas às despesas associadas ao carvão mineral, a execução do programa Luz para Todos, conforme a informação do Ministério de Minas e Energia, e o aporte de recursos da União, conforme a informação da Secretaria do Tesouro Nacional, além da consideração dos efeitos decorrentes das recentes alterações instituídas pela medida provisória 605, a cota anual da CDE de 2013 resultou em R$ 1,24 bilhão. É o que representa uma redução média de 73% em relação ao valor das cotas fixadas em 2012. Basicamente, a manutenção, esse valor que vai ser fixado, ele é o mesmo que foi colocado em audiência pública e isso se deve, basicamente, à informação da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, que informou um novo aporte de recurso da União na conta da CDE, no montante de R$ 8,4 bilhões. Esse aumento de aporte de recursos do Tesouro foi informado, foi justificado pela opção do governo de atingir a redução tarifária média de 20,2%, frente à não adesão de algumas concessionárias à prorrogação condicionada das concessões, de que trata o artigo 1º da Lei nº 12.783, de 2013. Bom, esse quadro resumo traz todas as previsões de despesas e receitas para a conta da CDE no ano de 2013. Então, entre as despesas tem o programa Luz para Todos, o Baixa Renda, a CCC e o Carvalho Mineral. Esse é o resultado da audiência pública. Pode passar para o próximo. Esse é o resultado final, considerando as últimas alterações. Então, foram incluídas a previsão de subvenção para subsídios nas tarifas, a previsão de subvenção para redução equilibrada das tarifas, atualizados os valores do Carvalho Mineral, foram atualizados também o valor da conta de consumo de combustíveis, do programa Luz para Todos, o Baixa Renda foi mantido, os saldos também foram atualizados, com base nas informações de dezembro de 2012, as informações de uso do bem público foram mantidas, as multas também foram atualizadas, com base na média dos últimos três anos, principalmente agora a retificação da informação do Tesouro Nacional, com o aporte do recurso da União, o que resultou em uma necessidade de recurso total de 14 bilhões de reais. Então, a cota é definida para garantir o equilíbrio entre receitas e despesas. Pode passar. Então, nós estamos aprovando as cotas anuais do encargo da CDE para 2013, as tarifas de uso do sistema de distribuição, também relativas à CDE, a cobertura integral do subsídio do Baixa Renda pela CCC, e os recursos mensais da CDE que serão repassados às distribuidoras, relativas aos subsídios que estão sendo retirados da estrutura tarifária, e relativas também à subvenção do equilíbrio na redução tarifária pretendida pelo governo. Em seguida, então, como esses subsídios, essa subvenção depende do resultado da revisão extraordinária das concessionárias, será elaborada uma nota técnica contendo os valores que devem ser repassados pela Eletrobras às distribuidoras relativas à CDE para a cobertura dos subsídios tarifários. É isso. Obrigada. Então, senhores diretores, passa-se a examinar a proposta submetida pela SRE de definição das cotas de desenvolvimento energético CDE para o ano de 2013. Considerando as contribuições recebidas e, principalmente, as novas informações quanto às despesas relacionadas ao subsídio do cavão mineral, a execução do programa Luz para Todos e o aporte de recursos da União, e ainda as alterações decorrentes da recém-publicada medida provisória de número 605-2013, publicada na data de hoje, a SRE recomendou a aprovação da cota anual da CDE no montante de R$ 1,024,002,755,50, a ser paga pelos agentes que comercializam energia elétrica com o consumidor final. A SRE justifica a manutenção do valor proposto na audiência pública, mesmo após as alterações introduzidas pela medida provisória 605, pelo fato de que a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio do ofício número 14, informou um novo aporte, novo valor do aporte de recursos da União, passando dos previstos R$ 3,3 bilhões para R$ 8,460,000,000. Então, conforme visto, a nova metodologia para definição das cotas anuais da CDE envolve o confronto entre a previsão de receita, incluindo os eventuais saldos, e a previsão de despesa da conta, bem como o posterior rateio proporcional às cotas vigentes em 2012. E a Tabela 1 apresenta isso. A Tabela 1 foi apresentada aqui na sustentação oral, Então, nós temos aqui o seguinte, é uma conta de receita e despesa. De receita, nós temos a arrecadação da UBP, no valor de aproximadamente R$ 673,965,000, as multas aplicadas pela agência reguladora, no valor de R$ 177,7 milhões. E nós temos, nesse marco zero, o saldo da conta da CCC, no valor de R$ 1,310 bilhões, e o saldo da CDE no valor de R$ 2,475 bilhões. Então, somando-se o saldo de CCC e CDE, nós temos um saldo de R$ 3,786 bilhões, que não teremos mais no ano de 2014, mas para o marco zero temos um saldo de R$ 3,786 bilhões, tem a arrecadação da UBP, tem a arrecadação de multa, tem o crédito do Tesouro de R$ 8,460 bilhões, que somado à cota que está sendo estabelecida agora de R$ 1,24 bilhões, nós vamos ter um total de receitas de R$ 14,121 bilhões, para fazer frente às despesas, que são elas, o PL, o Programa Luz para Todos, o Programa Baixa Renda, a CCC e aqui a CCC não considerando qualquer perdas, mas sim já as perdas eficientes, o custo do cavão mineral, as subvenções e subsídios e a subvenção da equalização. A subvenção e subsídios também é uma inovação, como já dito, na MP de hoje. Ou seja, qualquer subvenção, qualquer subsídio das áreas de concessões, é uma medida acertada do governo, eu vou até ter a oportunidade de me deter aqui no voto, mas já adianto que aqueles subsídios, todos eles, aquicultor, o que tanto falamos aqui da geração de energia renováveis, que era pago pelos consumidores da concessão onde essas usinas estavam localizadas, agora sim, de forma racional, está sendo rateada por todos os consumidores do Brasil, de tal forma que o universo de beneficiários e pagantes se encontram. Então vamos começar aqui, eu vou me deter a um por um. Primeiro, vamos tratar aqui da despesa. Então, o programa Luz para Todos. A previsão de despesa da CDE com o programa Luz para Todos, disponibilizada na audiência pública, era de 1.676, aproximadamente, e foi calculada pela SRE, com a colaboração da SRC, considerando a estimativa de ligações para cada agente executor em 2013, o custo médio de referência dessas ligações do programa, que constam dos termos de compromisso e a participação da subvenção da CDE na execução do programa. Ocorre que, em 17 de dezembro de 2012, a Secretaria de Energia do Ministério de Minas e Energia enviou o ofício para a ANEL, o ofício número 284, solicitando a revisão da estimativa dos recursos da CDE para a subvenção do PLPT no ano de 2013, passando para 2 bi e 27 milhões. O ofício encaminhou a nota técnica 73 do MME, de 17 de dezembro, na qual são apresentadas as metas do programa Luz para Todos, de 2011 a 2014, visando o atendimento a 715.939 domicílios rurais, sendo 274.727 em 2011, 219.079 no ano que passou em 2012 e agora, em 2013, com o desafio de atender, promover a ligação de 182.571 domicílios rurais e, em 2014, um remanescente de 79.562 domicílios rurais. A nota técnica argumentou que, até 30 de novembro de 2012, o total de ligações concluídas foi de 356.701 domicílios rurais, ante a meta prevista de 453.086 domicílios rurais, sendo que as ligações não realizadas serão redistribuídas e adicionadas às metas do ano de 2013 e 2014. Assim, a previsão de recursos da CDE para o atendimento da demanda acumulada de 2013 é de R$ 2,27 bilhões. Outro ponto é a subvenção da tarifa social. Foi mantida a previsão de despesas com a CDE com a subvenção de tarifa social, no montante de R$ 2,2 bilhões, conforme destacado pela SRE em sua nota técnica nº 13, de 2013. Tal valor incorporou o efeito da redução tarifária a ser percebido com as revisões extraordinárias, por força da medida provisória nº 579, convertida na Lei nº 12.783, e, principalmente, refletiu a alteração na sistemática de reembolso da tarifa social, cuja metodologia está definida na Resolução Normativa 472. Dessa forma, chama-se a atenção para o fato de que todos os subsídios de tarifa social passarão a ser reembolsados com recursos da CDE, uma vez que as alterações introduzidas pela medida provisória convertida na lei removeram as restrições de recursos da conta antes existentes, deixando de haver suporte legal para repasse na estrutura tarifária da distribuidora. Ou seja, aquela lógica de dividir as concessionárias em três grupos, de tarifa elevada, intermediária e tarifa as mais baixas, ela deixa de existir e, agora, todo o subsídio da tarifa social vai ser embolsado pela CDE, de tal sorte que nenhum consumidor de área de concessão vai ter que arcar com esse subsídio da sua área de concessão, vai ser rateado em todos os consumidores. Friza-se que tal alteração não modificou a essência da Resolução Normativa 472, ao regulamentar a forma de apuração das diferenças das receitas em DMR, mas apenas a origem dos recursos para o custeio da DMR, simplificando, assim, o procedimento de cálculo a que se refere o artigo 6º da Resolução, por não haver mais a necessidade de estabelecerem grupos conforme o ranking tarifário para definição da origem de recursos. Destacou ainda a SRE que o regulamento já previa que a definição dos grupos seria revisada anualmente, quando da avaliação do processo de aprovação das cotas da CDE, e, dessa forma, a SRE propõe que a resolução homologatória que aprova a CDE 2013 seja incluído o dispositivo que, de forma análoga, defina que todas as distribuidoras passem a integrar o Grupo A definido na Resolução 472, ou seja, o Grupo A arca com o subsídio integralmente pela CDE. Observou a área técnica que as adequações das estruturas tarifárias das concessionárias, até então classificadas nos Grupo B e C, se dará nos processos de revisão extraordinária das tarifas de distribuição a que se refere ao § 2º do artigo 3º da Lei nº 12.783, de 2013, sendo que, no caso das permissionárias de serviço público de distribuição, a retirada do subsídio da estrutura tarifária será efetuada nos processos tarifários ordinários de 2013, ou seja, nos casos das permissionárias, esse movimento não ocorre nesse momento, aqui só estamos tratando das 63 concessionárias. Então, está feita aqui a despesa com a tarifa social, passa a ser agora incorporada pela CDE, e vamos agora nos deter ao dispêndio com a CCC. A proposta de orçamento da CCC para 2013, apresentada em audiência pública, estimou o montante de R$ 2.457 milhões, aproximadamente, já considerando a limitação do nível eficiente de perdas na quantidade de energia para atendimento do sistema isolado. Mudança introduzida pela Lei nº 12.783, bem como a utilização de 75% do saldo existente da conta. Após as informações adicionais obtidas com a audiência pública, a CRE recomendou alteração quanto ao orçamento da CCC. A primeira se refere ao custo de sobrecontratação no ano civil de 2011 das concessionárias Ceron e Eletroacre, que haviam sido deduzidos do orçamento da CCC, disponibilizado na audiência pública nº 101.2012, tais custos, conforme decisão dos processos de reajustes tarifários deliberados, agora no final de 2012, foram alocadas as tarifas dessas concessionárias, e, portanto, não devem ser considerados no orçamento da CCC. A segunda alteração proposta pela área técnica diz respeito ao saldo financeiro da CCC, que passou a ser estimado com o valor de R$ 2,184 milhões, após acréscimo de R$ 143 milhões, relativos aos recebíveis decorrentes de acordos de débitos, recuperação de reembolso e ou eventual recuperação de CMS. Por fim, tendo em vista a existência de obrigações pendentes, entre as quais o reprocessamento dos reembolsos efetuados entre julho de 2009 a abril de 2011, e de acordo com a proposta de orçamento da CCC submetida à audiência pública nº 107, a SRE recomendou a utilização de apenas 60%, e não 75%, como inicialmente proposto, do saldo existente na conta, o que importa no montante de R$ 1,310 bilhões para a cobertura dos custos com reembolso de 2013. Dessa forma, a previsão de despesa da CCC para 2013 passou a ser de R$ 2,732 milhões, aproximadamente. Por oportuno, destaca-se que a previsão do orçamento da CCC hora utilizada já considera a exclusão integral das perdas de energia que excedem o parâmetro de eficiente definido nos processos de revisão tarifária das respectivas concessionárias. No entanto, tal corte não implica na imediata restrição ao reembolso da CCC, uma vez que a definição do critério de corte das perdas ao nível eficiente será objeto de regulamento específico, cujos efeitos poderão retroagir a janeiro de 2013. Sobre o cavão mineral, temos que na audiência pública foi considerado pela SRE previsão de despesa com base na compra mínima de cavão mineral e de combustível e secundários associados, informado pela SRG por meio do Memorando 227, o valor de R$ 835 milhões, sendo que o valor idêntico foi estimado e informado pela Eletrobras. Ocorre que, por meio do Memorando 263, a SRG apresentou um novo valor de gastos com cavão mineral, alcançando R$ 1,1 bilhão e R$ 3 milhões. Cabendo observar que a revisão foi motivada pelo aumento da necessidade de geração térmica prevista pelo ONS, a qual resultou em acréscimo na previsão de compra de cavão. Sobre os subsídios tarifários, ato decorrente da medida provisória publicada hoje, nos termos do inciso 7º do artigo 13º da Lei nº 10.438, com relação dada pela medida provisória nº 605, regulamentada pelo Decreto nº 7.891, a CDE, além de suas demais finalidades, passará a custear os seguintes descontos e incidentes sobre a tarifa, ou seja, fonte incitivada, o irrigação, a distribuição com mercado próprio inferior a 500 GWh a ano, o serviço público de água, esgoto e saneamento, a questão da tarifa do uso do sistema de distribuição e da tarifa de energia aplicável à unidade consumidora, classificada como rural, a questão das cooperativas de eletrificação rural e o serviço público de irrigação. Todos os subsídios existentes nas concessionárias agora passam para a CDE. Desde logo, considero oportuno observar que o custeio de tais subsídios, mediante recursos oriundos da CDE, elimina a distorção tarifária que há muito vinha sendo objeto de preocupação dos agentes e das autoridades setoriais interessadas em implantar sistema tarifário que distribua de modo mais racional e justo os ônus e os bônus. Destaco, então, trecho do discurso por mim proferido em 16 de agosto de 2010, na solenidade de minha posse como diretor dessa agência. Naquela ocasião, senhores diretores, eu dizia que o avanço, e aqui são vários os subsídios, é que eu me detive a um. Naquela ocasião, eu dizia que o avanço das fontes alternativas na matriz energética nacional sugeria aprimoramentos regulatórios. Cito como exemplo o desconto de 50% é que essas fontes fazem jus, aplicado na tarifa do uso do sistema de transmissão e distribuição, que são verdadeiras rodovias do setor elétrico, hoje custeados pelos consumidores da área de concessão onde essas fontes se conectam. Porém, a grande concentração de fontes limpas em alguns estados da federação pode onerar demasiadamente o consumidor de energia daqueles estados, considerando que essas fontes beneficiam todo o sistema interligado nacional, nada mais justo de que o rateio desses custos seja realizado com o universo de beneficiados. E hoje, com a edição da medida provisória, a gente alcança esse objetivo, deixa de onerar o consumidor da concessionária onde essas fontes estão instaladas e passa de uma forma justa igualar o universo de pagante e de beneficiado. Conforme o decreto 7.891 de 2013, os descontos acima elencados serão retirados da estrutura tarifária das concessionárias de distribuição por ocasião da revisão extraordinária de que trata o parágrafo 2º do art. 13º da Lei nº 12.783, de 2012, com regulamentação dada pelo art. 15 do Decreto nº 7.805, de 2012, para as permissionárias de distribuição, os mesmos descontos deverão ser retirados da estrutura tarifária nos processos tarifários ordinários de 2013. Nos termos da legislação de regência, o montante mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a cada distribuidora, visando custear os descontos retirados da estrutura tarifária, será homologado pela ANEL. Observa-se que, para a definição dos valores mensais a serem repassados durante o ano de 2013, a ANEL deverá utilizar o mercado considerado no último processo tarifário e a diferença entre as tarifas com e sem desconto resultantes da revisão tarifária extraordinária, de que trata o parágrafo 2º do art. 13º da Lei. Já para aplicação a partir de 2014, a ANEL deverá, então, definir metodologia específica, considerando as diferenças entre os valores previstos e realizados. Com o montante de recursos a ser repassado em 2013, depende dos resultados da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição, objeto do processo em tela, a SRE propôs considerar, para fins do orçamento da CDE, a previsão de tais valores com base nos subsídios contidos na tarifa vigente, considerando os números de processo tarifário de cada distribuidora e, como resultado, recomendou adicionar às necessidades de recursos a CDE o montante de 4.461 milhões. Então, esse é o número do subsídio que é praticado hoje na tarifa Brasil. 4.461 milhões. E, por fim, a SRE destacou em sua nota técnica que somente após a deliberação pela diretoria colegiada da ANEL do processo relativo à revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição, poderão ser apurados os efetivos valores mensais da CDE a serem repassados pela Eletrobras a cada distribuidora a partir de fevereiro de 2013. Portanto, a área técnica propôs elaborar uma nota técnica complementar, a nota técnica é de número 16-2013, de forma a apresentar a metodologia de cálculo e a definição dos referidos valores. Aqui a gente traz uma tabela com a subvenção para o subsídio tarifário por concessionária. Então, a gente vê... Temos a questão de despesa ainda, a subvenção para equalização da redução tarifária, que nos termos do inciso 8º do artigo 3º da 10.438, com relação dada pela medida provisória editada na data de hoje, a CDE deve também prover recursos necessários à compensação do efeito da não adesão à prorrogação das concessões de geração de energia elétrica pelas concessionárias que não aderiram, com vista de assegurar o equilíbrio da redução tarifária das concessionárias de distribuição de que trata o artigo 1º, § 2º da Lei nº 12.783. Ou seja, busca-se assegurar a redução econômica das tarifas nas 63 concessionárias do país. Nos termos da legislação, a ANEL homologará o montante mensal de recursos da CDE, a ser repassado pela Eletrobras, utilizando o mesmo critério de equilíbrio na redução das tarifas, aplicando para alocação inicial as cotas de garantia física de energia e de potência de que trata o Decreto nº 7.805. A SRE, nos termos da nota técnica nº 13, nº 16, apresentou o montante total de recursos da CDE a ser repassado para as concessionárias de distribuição para garantir a redução equilibrada de suas tarifas, que é um montante de R$ 386 milhões, aproximadamente. São aquelas concessionárias onde não foi possível alcançar o patamar de redução com a alocação de cota de energia. Então, entra esse adicional e a tabela 3 apresenta a lista de subvenção. Se a gente observar da tabela, depende-se que a maioria dessas empresas são as concessionárias do sistema isolado e concessionárias abaixo de R$ 500. Sobre a cota da UBP, não foram alterados os valores da previsão de receita, o que totaliza R$ 673.965.000. Sobre a receita, então finalizou aqui a questão das despesas, então, entrando nas receitas, temos as cotas da UBP, o valor é esse, que já dito. Temos a questão das multas da ANEL, multas aplicadas pelo órgão regulador no desempenho da sua atividade de fiscalização. Nesse ponto, a SRE propôs a adoção do critério mais objetivo na definição da previsão de arrecadação de multa, recomendando, então, a utilização do valor médio dos últimos três anos, o que alcança R$ 177.000.000. Então, nós temos, Srs. Diretores, na tabela 4, o que foi arrecadado de multa. Entre 2006 e 2007, foram R$ 54.000.000. 2007 e 2008, R$ 43.000.000. 2008 e 2009, R$ 40.000.000. 2009 e 2010, R$ 121.000.000. 10 e 11, R$ 104.000.000. E entre novembro de 2011 e outubro de 2012, esse valor passou para R$ 305.000.000. Então, para ter um valor mais equânime, adotou-se a média dos últimos três períodos, que chegou ao valor de R$ 177.000.000. Da análise da tabela 4, verifica-se expressivo aumento da arrecadação nesse último período, evidenciando o relevante papel desempenhado, não apenas pelas áreas de fiscalização da agência, mas também pela Superintendência de Administração e Finanças, SAF, e pela Procuradoria Geral da ANEL, nas atividades de cobrança administrativa e judicial das multas aplicadas. Só deixar claro que esse valor, na tabela 4, não significa que foi aplicada o multa nesse montante, nesse ano, mas é o que foi arrecadado, oriundo de multa, no ano, no período que está dito. Então, foram aplicadas as multas, a atuação da SAF, da Procuradoria, o que permitiu, aqui no último período, se arrecadar um valor expressivo de multa aplicada. E, nada obstante, a SRE recomenda que, para fins orçamentários, seja observada a necessidade de prudência, evitando-se as exposições financeiras da conta, o que entende-se como razoável. Tem um crédito do Tesouro Nacional, que foi feito o aporte de 8.460, e, por fim, o RGR, saldo e cotas, dada a ausência de fato novo ou mesmo contribuições quanto ao tema, a área técnica manteve a orientação de não incluir qualquer transferência de recursos da RGR para a CDE, seja referente ao saldo existente ou seja das cotas de RGR. Vamos tratar agora do saldo, o saldo da CDE. Temos que, por meio da carta 8.525, a Eletrobras informou a existência de saldo disponível em 31 de outubro, no montante 2.245, posteriormente, conforme informado pela SFF, a informação foi obtida junto à Eletrobras, apurou-se um valor de 2.475. Na proposta submetida à audiência pública, optou-se por considerar 90% do saldo para a utilização em 2013. Tal restrição foi motivada pelo receio quanto à existência de obrigações anteriores ainda não honradas, em especial do programa Luz para Todos. No entanto, dada a nova projeção de despesa do Luz para Todos, apresentada pelo gestor do programa e já considerada nessa proposta final de orçamento, entende-se não ser necessário efetuar qualquer corte no saldo, uma vez que tal projeção incorpora também a execução de ligações não efetuadas em 2013. Destaca-se ainda que o pagamento das despesas relacionadas com a tarifa social de 2012 estão aderentes à expectativa, não havendo indicativos de existência de obrigações pendentes. E, nesse contexto, recomenda-se a utilização integral do saldo financeiro da CDE, não mais um 90%, o que remonta ao valor de R$ 2,475,000,000. E, sobre a proposta de cota, que é o objeto aqui da decisão, a gente tem as receitas e as despesas, fechadas as despesas, apresentadas as receitas, ainda fica um déficit de R$ 1,24,000,000,000, que vai ser agora recepcionado por meio de cotas. Considerando as previsões de receita e de despesas acima apresentadas, a SRE concluiu pela necessidade e recomendou a fixação de cota da CDEPA em 2013 para um montante de R$ 1,24,000,000. A cota anual proposta pela área técnica representa a redução percentual média do custo da CDE de 73% em relação ao exercício de 2012. O novo valor do encargo da CDE terá vigência entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2013, com repercussão nas tarifas a partir do processo tarifário de 2013. E a tabela 5 apresenta a proposta para o rateio de cotas e ela se dá para os distribuidores no sistema Norte e Nordeste, com custo unitário e Sul, Sudeste, Centro-Oeste e outro, para as transmissoras e para as permissionárias. Dito isso, senhores diretores, passo a leitura do dispositivo de voto com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48500-00-5665-2012-47, voto pela aprovação de resolução homologatória com uma minuta anexa com o objetivo de... São três pontos. Primeiro, estabelecer as cotas anuais da CDE para o ano de 2013, no montante de 1,24 bilhão, já foi apresentada toda a motivação. Segundo, alterar o valor das tarifas de uso do sistema de transmissão referente à CDE, constante do anexo 2A da resolução homologatória 1.398 de dezembro de 2012, com vigência no período de 1º de janeiro de 2013 a 30 de junho de 2013, que é o encerro ciclo, aplicáveis aos consumidores livres, consumidores potencialmente livres e autoprodutores, com unidades consumidoras conectadas à rede básica, e também de estabelecer que a diferença mensal de receita de todas as concessionárias de distribuição decorrente da aplicação da tarifa social de energia seja custeada pela CDE. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito que decidiu estabelecer as contas anuais da conta de desenvolvimento energético para 2013, um montante de R$ 1,024,002,755,50, alterar o valor das tarifas de uso do sistema de transmissão referente à CDE, constatando o anexo 2A da resolução 1398-10 de dezembro de 2012, com urgência no período de 1º de janeiro de 2013 e de junho de 2013, aplicar os consumidores livres, consumidores potencialmente livres e autoprodutores, com unidades consumidoras conectadas à rede básica, estabelecer a diferença mensal de receita de todas as concessionárias de distribuição decorrente da aplicação da tarifa social de energia aos consumidores integrando a subclasses residenciais baixa renda, será custeada integralmente a recusa da CDE a partir do mês de competência de fevereiro de 2013, devido à revisão tarifária extraordinária que está na Constituição 13, parágrafo 2º da Lei 12.783, de janeiro de 2013.